Mano, e esse filho do Lebron aí? Tipo, Brownie Jr. Só marra o bola, hein? Não sei, só tem um recado pra dar. A partir de agora, no Os Novatos. Olá, olá! Hoje mais um Live College aqui nos Novatos Maristerna, linda, né? Fria, São Paulo. Bom, serão todos muito bem-vindos. Ele ao meu lado, como sempre, o Leonardo Sassi. Tudo bom com você? Certo lá, Sassi. Muito bem. Mais um programa, né? Graças a Deus. Já vamos fazer aquele recado que todo mundo já conhece. Se inscreva no canal no YouTube do Live College BR. Aquela meta, 2 mil inscritos até o aniversário de Rodrigo Lazzarini, dia 2 de setembro. Um mês, hein? Um mês, hein? Um mês, exatamente. Temos que chegar em 400 seguidores, mais de 400 inscritos. E todas as redes sociais do Live College BR, né? Instagram, Facebook, Twitter, sempre Live College BR em todas. Obrigado por todos os comentários, todo o feedback positivo e negativo também pra gente fazer um programa... Que bom aí, Corno? Cada vez melhor. Ué, pra gente começar, né? A gente vai falar sobre o filho de Lebron James, 14 anos, Brownie. Lebron com algumas declarações, né? Inclusive sobre o Brownie. Ele, com 14 anos, deu a sua primeira enterrada aí, uns tempos atrás. Lebron disse que se arrepende de ter dado o nome do filho, do próprio nome do próprio filho, né? A gente sabe o peso que ele vai carregar, simplesmente o filho dele. E ele visitou a sua queridíssima universidade, né? De Duke, né? Exato. Eu estou com a camisa de Creighton, até errei. Devia ter pego a camisa de... O azul é quase igual. De Duke, mas estou com a camisa de Deus, Doug McDermott. Peça. Na época de Creighton. Mas o Brownie visitou junto com o seu colégio, né? Junto com a sua escola, a Universidade de Duke. Foi só um passeio, será? Foi só um passeio, uma visita não oficial. Visita técnica. Como eles falam. Porque jogadores dessa idade não podem visitar oficialmente a universidade. Isso é proibido. Então foi uma visita não oficial. O diretor técnico da Universidade de Basquete de Duke levou eles pra fazer um tour por Duke. Certamente... Sabe, é uma visita não oficial, parece que não tem intenção nenhuma, mas a gente sabe que tem, né? E o Brownie é o foco principal da universidade. Mas aí a gente lembra que LeBron James é muito crítico da NCAA. Lembrando que o LeBron não jogou no college, né? Ele saiu direto do high school pra NBA. Em outubro agora de 2018, né? O LeBron vai lançar um vídeo, juntamente com a HBO nos Estados Unidos. Ele foi co-produtor de um documentário criticando a NCAA, criticando o famoso One and Done. Então, como será que quando o Brownie se formar em 2022, 2023, como o Brownie vai se portar? Ele vai pra Duke. Lembrando que essa regra provavelmente já vai ter caído nessa época, né? Do One and Done. E aí? Será que o Brownie vai direto pra NBA? O Brownie vai jogar no college? O que a gente pode esperar disso? Isso é uma questão que vai depender muito do formato que a NCAA vai tomar a partir das mudanças na NBA. 2021 é previsto, né? É previsto que em 2021 os jogadores possam ter uma espécie de draft com os jogadores do high school. E daí a gente não sabe se vai ter mudança. Vai ter que ficar no mínimo dois anos no college. Três anos, quem é no futebol americano. Então a gente não sabe como vai ocorrer essa mudança. Se tiver que ficar um prazo mínimo no college, tenho quase certeza que o Brownie vai direto pra NBA. Ele não vai ficar mais do que um ano na NCAA. E a gente vê ele se desenvolvendo muito. É um cara muito atlético. É, e vai depender muito dele, eu acho. Acho que o Lebron vai dar liberdade pro Brownie decidir se quer jogar o college ou se quer ir direto pra NBA. Outro fator que pesa. O Lebron já vai ter uma idade mais avançada. Com certeza. 37, 38, 4. E o sonho do Lebron é jogar com o filho dele. Então imagina, Brownie e Lebron. Um ano do Brownie no college pode atrasar esse desenvolvimento, né? Acontecer isso. Então a gente sabe que eu se fosse apostar hoje, mesmo com todos os fãs de Duke, torcida de Duke, acreditando que o Brownie possa ir pra universidade, eu acredito que o Brownie vai direto pro pra NBA. Mas isso é um assunto pra daqui a 4 anos. Quando a gente estiver nos novatos 2037, a gente fala disso daí. Sasso, e o estilo de jogo dele, né? Que, tudo bem, é uma criança ainda, 14 anos, o seu tamanho, né? Bem maior que você. O basquete um pouco diferente, você não rela nem na redinha. Mas assim, o que a gente pode esperar que a gente vê? É um cara que já é muito atlético, né? Já tem o biotipo do pai, já treina com o pai, tanto ele como o filho do Duane Wade. É gostoso ver essa geração, né? Você tá ficando velho, filho. Gostoso, gostoso. Bom ver esses jogadores que a gente tem como lendas da NBA, como jogadores que são ícones pra gente. E já os filhos deles já entram. A gente lembra do Sharif Reunil, que vai jogar em UCLA na temporada que vem. E é outro jogador que o pai fez história na NBA e agora vai aparecer na NBA o filho, né? Mas o Brownie, ele tem um estilo de jogo, já tem um arremesso bem consistente. Melhor que do LeBron, né? Porque o LeBron não tinha arremesso quando ele tava na NBA. Não tinha arremesso quando tava no high school. Mas a gente lembra, é high school, né? A gente não pode levar a série, ainda mais com 13, 14 anos de idade. Mas é um cara que já é evoluído, já tem um QI de jogo alto. A gente vê como ele é dominante na idade que ele tá dentro do high school. Mas vamos esperar, né? A gente não pode falar muito desse estilo de jogo dele por conta da facilidade que é jogar no high school. Pra mim seria impossível, mas tudo bem, né? Pra você é preciso jogar aqui no parque, aqui. Não. Bom, só assim, ó. Pra gente matar esse programa maravilhoso da família brasileira, estamos nesse clima parecendo Porto Alegre aqui, hein? Saudades da sua terra. Tá melhorando. Então tá bom. Tá melhorando. Vamos falar de DJ Jeffrey, né? Que essa semana o pai dele deu uma soltada aí de nota, deu uma escandalizada com a Universidade de Camila, da minha querida Kentucky. É, ele falou que a conduta foi não profissional com o filho dele. Já quis dar uma no meio do Calipari ali, né? Não, mas ele falou que o Calipari não teve culpa. Ele deixou claro isso. Calipari não teve culpa. Mas seguinte, o DJ Jeffrey é um jogador 5 estrelas da classe de 2019 e ele decidiu se descomprometer na Universidade de Kentucky. O motivo não é claro, mas acredita-se que ele vai jogar em Memphis na próxima temporada. Por quê? Ele foi treinado por Penny Hardaway, que é o agora treinador de Memphis no high school. Então o DJ Jeffrey se descomprometeu de Kentucky e não foi muito legal a forma como ele saiu da Universidade. Saiu meio tretado. É, disse que os diretores técnicos de Kentucky e o staff de Kentucky não foram muito profissionais na atitude que tiveram. Largaram simplesmente o menino, não quiseram mais falar com ele, tudo mais. E a gente sabe que tentaram entrevistar esses membros do staff de Kentucky e eles não podem falar. São proibidos de falar de jogadores que se descomprometeram com a Universidade. que nem estão lá, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer direito sobre isso, mas é mais uma polêmica no college, né? Como sempre, né? O college sempre trazendo essas maravilhas pra nós. Esse foi mais um programa Os Novatos, mais uma edição fantástica, falando de Bronny, de DJ Jeffers, high school, né? Hoje foi muito high school, né? Muito high school. Mas se inscreva no canal, ative o sininho, sempre, né? Notificações sempre ativadas, 2 mil inscritos, essa nossa busca até dia 2. Se esse vídeo bater 100 likes, o Sassu vai... Não, 100 likes bate todo vídeo, velho. Ah, então 200 likes. Não, 200 likes não tem, bater 500 likes. Tá, então bater 500 likes vai compartilhar. Mas o que que eu vou fazer? Surpresa, Sassu fará, cumprirá um desafio que naí... Não tô sabendo de nada. Você vai decidir, você vai decidir na enquete do Instagram. Então, siga lá, arroba live, cola de BR, Sassinho. Tamo junto. E depois o próximo é o teu desafio. É o meu desafio. Fechou. Boa. Então é isso. Tamo junto. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau, tchau.